Talita, de apenas 14 anos, com toda a desenvoltura, ainda lembra os passos que a fizeram na semana passada conquistar uma medalha em um dos mais importantes festivais de dança do país, que aconteceu em Porto Alegre. A menina representou a cidade de Ermo pelo grupo de dança Criarte, que só vem dando orgulho para a região. Muito ótimo, sabe? Eu não esperava ganhar premiação no meio de tantas bailarinas que tinha. Eram muito boas e eu não esperava mesmo. Foi uma surpresa. O grupo Criarte ganhou em 2014 diversas premiações e participou de muitos festivais nacionais, como o Festival de Dança de Joinvilha, o maior do país. Desde que criado, recebeu mais de 100 prêmios. O saldo é muito positivo por ser de uma cidade pequena. A gente vem buscando um crescimento técnico e eu acho que estamos alcançando diante de todos esses resultados. São 21 integrantes, entre crianças e jovens de Ermo, que fazem parte do grupo mantido pela Prefeitura. E no início do próximo ano, reiniciam as seleções de mais integrantes, que queiram fazer parte desta história da arte e do Criarte. Sim, a gente sempre, no início do ano, a gente forma as turmas, né? Nós temos turmas de 3 a 6 anos, de 7 a 11 anos, que é a turma que também iniciou e que já foi premiada este ano nas competições. E de 12 até 20 anos, que são os alunos que participam há mais tempo do grupo, por mais que todo mundo que está enquadrado nessa média de idade tenha a possibilidade de participar, né? As aulas são gratuitas.